Olha galera, os caras vieram aqui buscar o cavalo lá pra levar pra Marcelo Pra pintar, vem uma equipa aí, ó, 18 homens Olha, bota o caminhão de ré aqui, vai ter que fazer a volta lá, botar de ré aqui Ou então é de 20, isso Ou então de lá, é, pode ser que quer botar Não, dilema Tá indo lá pra Marcelo E aí, me diga aí, o que é que achou de cavalo? Tô bonito demais Top? Top de lindo Vai ficar no Pocha Avenida, o pessoal vai ficar Vai ter um monumento no centro da cidade, não é não? Já tinha visto um trabalho desse? Não, nunca vi nenhum Você já tinha visto um trabalho desse? Não, não O primeiro é isso É, né? Pronto, o primeiro que eu vi foi em Niagara-China em 2019 E olhei pra ele, olhei e tava mais ela Aí eu disse, eu faço um bicho desse Aí tem três anos que eu venho estudando pra fazer e conseguir fazer ele Tá aqui nossa assinatura Bom com arte, Cristiano Bezerra, meu nome Junho de 2022, Bom Conselho de Pernambuco Essa é a assinatura da pesenata É isso Badeira, Badeira, Badeira Badeira Eu disse a você, naquele dia Olha daqui, ó Ixi, Mário Esse lá daqui é bonito, com essas clina, viu? Olha desse lá daqui, ó Vixe, bonito da porra Não é porque eu fiz, né? É porque é bonito mesmo Né? Olha, vamos botar em cima do caminhão Vou filmar tudo aqui, a galera Tá em cima do caminhão É que ainda estamos na oficina minha aqui, no meu quintal E esse vídeo vai pro canal aí Registrando aí, ó Nossa assinatura E tá indo lá pra Marcelo Marcelo vai dar uma pintura automotiva nele Vai ser uma pintura de carro Né? Tinta boa, daquelas madeiras Demora um bocado de tempo E é isso Sobe aí, Galego Sobe aí, pô Bota a cadeira aí Ó, os cabaques já estão subindo aqui A gente tá sela aí A gente tá sela no cavalo Cuidado que esse bicho é bravo Bicho bravo, olha Os cabaques vão tirar foto Tira as fotos aí, bota as fotos aí Eita 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 Sobe lá, sobe lá, sobe lá Sobe lá Bota as fotos aí Bota a foto de frente Como esteja de frente Que se limpa É Bota a cadeira Bota a cadeira Vai, pisa no estrivo aí Aê, vai Segura aí Aê Aê, dá um salve aqui também Vai pro canal, visto esse vídeo Aí vocês assistem lá no canal Os cabaques tirando as fotos aqui Pra Vai registrar aqui Agora falei Que é um rapelinho Sobe lá, sobe Sobe lá, sobe Sobe lá, bai Rapaz Tem até o oi dele aqui, ó É, pô Oi dele aí É Cinco meses trabalhando aí, meu primo Cinco meses, hein Coisa linda Vai ser uma comparação com essa aí Com o natural dele Aí dá pra todo mundo pegar Pega o ferro pra botar no meio Pega aquele cano ali, ó Dá pra levar, tranquilo, pô Aí É, cuida Cuida dele não dá uma poupa aí, véi É, é, é Deixa eu subir, peraí, peraí Olha, esses caras vão subir agora Vai, bota as fotos dentro da dianteira Ô, bichinho, velho Cuidado Atrás Desce todo mundo pra trás agora Isso, vai Escava forte na bobão, hein Vai Sobe aí Tem que subir, tem que subir Sobe dois Sobe dois aí, pô Cuidar, se não ele embalar aí, pronto Se não ele embalar aí, já era Não, 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 não roda ele não Deixa ele assim mesmo Encoste ele aí, encoste ele aí Encoste ele aí Encoste ele aí Do jeito que ele tá Tem que encostar, rapaz, ele Encoste a frente dele aí Encoste a frente dele aí Ele não tá vindo Já vem acolá Tem que fazer uma manobra aqui Tem que fazer uma manobra muito doida aqui Não sei como Mas já tem que fazer Pra poder Tirar esse bichão Né Encoste aqui, ó Aí daqui o cabra tira ele E empurra ele pra lá na munheca Isso aí Hoje eu não vou chamar aqui Se você quiser vir aqui Pegar, olhar Já faz a filmagem aqui, beleza? E aqui já vamos A peleja dos cabra trabalhando E eu tô só filmando E eu tô só Bom com as filmagens Tem que segurar um bocado aqui, véi Isso aí não é maneiro não Chama os cabra aí Chama mais gente aí Chama mais gente O peso é todo aí na frente agora, viu? Ei, não pode deixar cair não Se cair ele Era bom, né? Se quiser encostar logo lá Melhor Ô André Melhor botar aí, né? Pra encostar aí Dá certo Ô André, encosta lá Enconta lá Enconta lá Vamos encostar ali Na André Belarmino Enquanto amanhã Eu escavar Um espaço aqui Na piscina do Marcelo Pra encostar o bichão Vai ficar aqui na casa de pai Pai André, né? Nosso pai Olha aqui, ó André Belarmino E eu pisei dentro d'água, cara Enchi o sapato d'água agora Vamos botar aqui, ó Tá de rebolto Encosta mais, rapaz Encostar melhor não Vem, vem com ele O bichinho aqui é maneiro não Ajuda lá, né, Mago? Ele tem que segurar Todo mundo nas pernas dele Que ele vai pesar aí Descendo Pega o cano agora Tem que ir no cano Deu de cada lado Olha Ele vai pra aqui agora Passa as pernas dele na frente Tem que passar as pernas dele Pra frente agora Tem muita gente atrás Ele vai pesar na frente agora Isso, vai pra frente Abaixando agora É só botar no cano agora Depois Bicho é verdade Bicho é verdade Bota onde, Mago? Esse cantinho aí, né? Pronto Aqui, ó Tá aqui, nesse cantinho aqui, ó Vai ter Não teve jeito não Ele vai te fazer, não é? De repente a gente conversar aqui Mas ele vai te xingar Olha, valeu aí Obrigado aí, galera Valeu, maloqueiro Ela acha, pô Também sou Esquenta não, pô É besteira Também sou Não quer ser chamado maloqueiro Não, maloqueiro Olha, rapaz Olha, gente É isso aí Finalizamos aqui Que nem o André Belarmino E aí Marcela aí Vou procurar o quanto Para expor ele Ah, é Expor não Colocar no local Para pintá-lo Amanhã E ele vai ficar por aqui E é isso aí Falta só a pintura Do nosso cavalo Chama na bota E é isso aí, galera Finalizando aqui O vídeo Como vocês viram aí A saída dele lá de cima Da cidade de Deus Lá na nossa comunidade Estamos aqui agora Os caras já fechando aqui Meu amigo Bava aqui E aí, bava Vai pro canal Depois que você está no YouTube Na hora Minha porta é essa aqui André Belarmino Aqui, ó O que achou do cavalo? É uma máquina Tá linda demais Agora nós corribulhos Um de satura E é isso André Cedeu espaço aqui Para ele ficar aqui Enquanto o Minho Arrumar a oficina Que é ao lado aqui Para arrumar o local Para ele E é isso Daqui para amanhã Ele sai daqui Vai dormir por aqui Estamos aí, ó Esse vídeo vai ser Salvo no canal Né? Nosso cavalo artesanal Aí, tamanho real E é isso Amanhã vai ser O povo passando E parando aí E amanhã vai Amanhã vai ser Tanto jeito querendo Olha aqui a foto Nós vim andando ali Na rua E o povo Putou Quer aqui Não quer aqui Não quer aqui É o cavalo É isso aí, galera Valeu Tamo junto E quando ele tiver ponto Sempre pintado A gente vai A gente vai mais divulgar Depois dele tiver pintado Tá beleza? Já no local Na pista nova Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau